Na Rua dos Celeiros de Santa Maria, em pleno centro histórico, encontramos o Grupo 129 de Torres Vedras. Oficialmente reaberto em 1999, o grupo integra um movimento global com mais de 50 milhões de escuteiros no ativo. Atualmente, o Grupo 129 enfrenta a necessidade de formar bons cidadãos numa sociedade em mudança, onde os princípios escutistas tendem a ser decisivos na procura de um futuro melhor. No escutismo, os jovens são desde cedo encorajados a escolher e a planear as suas próprias atividades, numa lógica de autonomia progressiva e aprender fazendo. Algumas atividades passam pela exploração ao ar livre, ações de proteção e conservação da natureza, jogos coletivos, orientação, construções em madeira, voluntariado e acampamentos. Para conhecer o Grupo 129, basta uma ida ao Centro Histórico de Torres Vedras aos sábados de manhã e procurar os jovens de lenço cinzente. Obrigado.